Música Preparei a minha rede pra pescar em alto mar Junto com o meu irmão no barquinho a navegar As ondas estão furiosas faz o barco balançar Mas o piloto vai junto não deixa o barco virar Guiando o nosso barquinho não nos deixa naufragar Música Onde lançamos a rede é difícil de falhar Muitas almas preciosas pra Jesus vamos ganhar A rede é o evangelho que vivemos a pregar O barquinho é nossa vida no mundo vive a remar Nos lugares que passamos a rede vamos dançar Música Esta pesca é preciosa queremos sempre pescar Enfrentando o perigo vivemos sempre a lutar É a nossa profissão não vamos abandonar Quando vamos ao trabalho não tem dia pra voltar Muitas almas pra Jesus ainda vamos ganhar Música 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 Música